olá pessoal olá meu povo tudo bem com vocês espero que sim então vim aqui registrar essa passarinhada aí esses dias eu estava colocando fruta no comedor deixei cair uma fruta no chão e não vi né voltei no meu quintal depois estava cheio de passarinho na fruta do chão então resolvi fazer umas filmagens com eles comendo as frutas no chão e fica até o final para você passarinhada aí espero que vocês gostem e olha aí a sabia poca a essa provar o chão elas não vão tanto na banana eles estão comendo mais caqui essa época de caqui eles adoraram é que bacana aí né e aí eu fiz um puleirinho para colocar no chão como vocês estão vendo aí né e prendi as frutas também para eles não bagunçarem as frutas no chão aí você tá vendo o gato ramo amarelinho pássaro lindo né olha que bacana bichinho aí comendo aí comendo banana né coisa linda e olha que lindo esses dois sanhaço azul aí coisa mais linda né olha os dois no puleiro olha que bacana que coisa linda que coisa linda os dois no puleirinho muito linda né e é o sanhaço do coqueiro também aprovou no chão veio e comer uma fruta e comer um caqui pessoal dá uma olhada nesse pássaro da direita aí ó para mim é o sanhaço né mas você já viram assim com a cabeça pelada eu nunca vi pássaro com cabeça pelada sanhaço na primeira vez que eu vejo ou é outra qualidade eu não sei dizer se alguém souber coloca aí nos comentários para a gente aí e olha que pássaro linda primeira vez que eu estou vendo ele aqui ele aprovou o chão que passa o que isso para mim parece o gaturão essas manchas nele olha que bacana que ele é e esse pássaro sozinho não dá para saber se a fêmea do gaturão ou fêmea do fim fim que as duas são bem parecidas então não sei dizer qual que é e olha tuas pepiras vermelhas adorar o vim comer no chão olha que lindas não bacana demais né e o sanhaço azul aí ó que bando quantos né eles brigam demais por causa de fruta né estão aparecendo muito no meu quintal mais muito olha e olha o gaturão uma coisa linda aí chegou a fêmea do gaturão né olha como são lindos esse casal né adoro esses dois passos lindo demais né olha que bacana e olha aí até o merro apareceu que surpresa aquele comer no chão é merro o encontro né tem lugar no brasil que chama de encontro e aí você tá vendo a saída amarela né é linda demais né junto com um sanhaço azul só deliciando as frutas aí e essa época do ano é o kaki que a fruta né você está vendo aí eu sabia a poca como gosta gosta mais do kaki do que da banana olha que bacana e aí você vê a gralha apareceu elas comem mais quirela né mas costa de fruta também gostou do kaki também olha que bacana aí tá aí a pepira vermelha né essa é o macho né não consegue focar o a lindeza dele né o bico acho que tira o foco dele mas é bacana esse bico branco dele né olha que lindo é isso aí meu povo vai lá deixa seu like lá ajude fortalecer o canal compartilha se inscreva quem não é inscrito dá uma força aí pro canal aí é esse vídeo ficou mais comprido que é muito passarinho né espero que tenham gostado né fiquem todos com nosso bom deus e até o nosso próximo vídeo e aí